Milho Surita, Tutinha, me deram um apelido de Robocop em rádio. Robocop, porque eu entrava dentro do estúdio imitando o Robocop. Onde está o estúdio? O Tutinha era tão tão duro na rádio que ele pedia pra eu fazer todas as vinhetas do meu programa de humor, que era Pandemônio, eu fazia tudo com a voz. Então era tudo isso. Pandemônio. Um dos melhores programas por toda. São Paulo, São Paulo, São Paulo. A característica de ser pandouro do Tutinha, que certamente herdou do pai, do Tuta. É, totalmente. O Tuta, eu cheguei a fazer programa na Jovem Pan e a Jovem Pan estava crescendo. Estava, é. A gente, todo o pessoal da Record ajudava. Então tinha um programa que eu fazia lá, nem me lembro de que era. Eu sei que era um programa que eu fazia de graça. Aí no ano seguinte ele falou, olha, o programa está indo tão bem que eu vou te pagar o dobro. Tchau. que é o nosso site.